TV Câmara informa A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, a Codemari, está realizando uma mega-operação tapa-buracos por toda a cidade. Apenas nos primeiros seis meses deste ano, já foram 150 mil metros quadrados de buracos fechados em Marília. Esta quantidade de material seria o suficiente para asfaltar um trecho entre Marília até a cidade de Veracruz. De acordo com relatórios fornecidos pela empresa, a gestão passada precisou de dois anos para realizar este mesmo número de serviços. Para o diretor-presidente da Codemar, René Fadel Nogueira, as áreas periféricas da cidade estavam abandonadas. A nossa periferia dá uma tristeza enorme porque é um abandono total, total. Se vocês andarem aqui, você vê, nós estamos aqui na Santa Antonieta, na Zona Norte, desde fevereiro, começo, final de janeiro e começo de fevereiro. E não saímos daqui ainda. Nós temos trabalhado até com três ou quatro equipes. Nós fizemos há duas semanas um mutirão aqui, onde estavam cinco equipes trabalhando. Então, e assim mesmo ainda, há muito buraco para tapar. Durante a semana, o presidente da Câmara Municipal de Marília, delegado Wilson Damasceno, e o vereador João Dubar, fiscalizaram as obras que estão sendo realizadas nas zonas oeste e norte da cidade. Damasceno ressalta a qualidade do serviço realizado. Rotineiramente chegam pedidos aos vereadores para que a Codemar venha realizar serviços de tapar buraco de recuperação asfáltica. No Comerciário 2 também foi recebida essa demanda, que prontamente pudemos receber o atendimento por parte do diretor-presidente René Fadel, do TATAR, que desde janeiro tem procurado promover esse trabalho intensivo de recuperação da camada asfáltica na cidade, que vinha de uma situação terrível, com problemas na mobilidade da população, correndo risco de acidente, enfim, quebra de veículos. E a gente percebe que isso está sendo, a cada mês, melhorado. E eu vim aqui hoje, além de perto ver o serviço que foi executado, vistoriar, pude observar que a qualidade do serviço é muito melhor do que era feita outrora. Então, quero deixar registrado esse trabalho que vem feito pela Codemar. A gente sabe das dificuldades que o prefeito Daniel está enfrentando e temos certeza de que ele está empenhado realmente de dar conta dessa demanda junto com o seu vice-citato. No Santo Antonieta temos observado também um trabalho grande na Zona Sul. Enfim, é essa a intenção que eu percebo da administração municipal em harmonia com o poder legislativo. Há demandas que chegam diretamente para a Codemar, porém há também aquelas que são encaminhadas pela população via vereadores e nos deixa contentes de saber que estamos sendo atendidos. O representante comercial Belmiro de Oliveira afirma que vários acidentes aconteceram por causa dos buracos que já estão lá há mais de 10 anos. Está emburacado, fazia mais de 10 anos que não fazia recuperação do asfalto aqui não. Acidente, mobilete, moto, cai ali por causa dos buracos, agora vamos ver se para, né? Na Zona Norte, o vereador João Dubar vistoriou as obras realizadas pela Codemar. A operação Tampa Buraco a cada dia vem aí passando por ruas que estavam com dificuldades, igual a Jorge Mousse aqui. Não posso deixar também de agradecer a Secretaria de Obras, que fez um belo serviço aqui de limpeza de boca de lobo, de galerias que vinha com bastante problema. Então é só tem a agradecer a toda a equipe, a administração também, o Daniel, o Vistato, que sempre que a gente procura para problemas na Zona Norte, não só do Tampa Buraco, mas em qualquer área, a gente é bem recebido, a população agradece, estamos muito agradecidos de sempre estar resolvendo os problemas da Zona Norte. De acordo com o diretor-presidente da Codemar, a próxima região a ser atendida pela operação será a Zona Sul da cidade. Talvez nas próximas semanas a gente retire as equipes para a Zona Sul, que a Zona Sul também está num completo abandono, completo abandono. Nós temos lá aquele Rubens e Zic, aquilo é uma tristeza, aquilo parece o Tatá, o nosso adjunto lá, ele comenta, ele fala, poxa, parece que o Bin Laden passou por ali e bombardeou toda aquela região, porque ruas sem asfalto, ruas que deviam estar bem conservadas, o asfalto sumiu com as intempéries, as chuvas e coisas e não foi reposto. Então a população sofre muito naquele bairro lá, então a gente vai para a Zona Sul inteirinha, mas principalmente naquele bairro ali. Sobre a atuação dos vereadores de Marília de encaminhar os pedidos de tapa-buracos da Codemar e fiscalizar os serviços realizados, o diretor-presidente da empresa destaca a importância dessa parceria para a cidade. Nos tem ajudado, é uma parceria que a gente não pode desprezar de jeito nenhum. muito mais dos vereadores, porque eles realmente recebem o anseio de toda a população. Mas nós contamos também e agradecemos a ajuda da mídia, a mídia falada, escrita e televisada, tudo. Então são ajudas, às vezes nós temos lá o pessoal da Rádio Clube, às vezes fala, senhor desculpa. Não, nós agradecemos, são indicações importantíssimas para nós e a gente fala que os vereadores, a mídia toda, eles fazem assim o longo braço da Codemar fora da Codemar. Então eles atingem toda a população e sem dúvida nenhuma trazem para nós informações importantíssimas. TV Câmara Informa